Mercado da bola botafoguense nesse nosso Noite Alvinegra, dia agitado no Botafogo. No Almoço com o TF falamos sobre Elkson, a proposta que o jogador recebeu do Botafogo, a proposta oficial e também a tentativa de compra do jogador Luiz Oyama. O Botafogo fez uma proposta em relação ao japonês Oyama. Neste nosso conteúdo da noite quero falar sobre alguns pontos, alguns temas importantes a respeito do mundo da bola. Acabou o sonho. Rafael Navarro não será mais jogador do Botafogo. Seu vínculo terminará no dia 31 de dezembro e ele vai vestir a camisa palmeirense na temporada 2022. Existia ali aquela situação que o jogador havia confidenciado para pessoas próximas a ele. Se ele fosse ficar no Brasil, o Botafogo seria a sua escolha. Mas não foi isso que aconteceu. O jogador recebeu uma proposta vantajosa financeiramente e vai fechar com a equipe atual campeã da Copa Libertadores América. Os números passados pelo Palmeiras são gigantescos para ele. Um contrato de 5 anos, um salário muito maior do que ele poderia receber no Botafogo. Mas nessa negociação para mim são dois responsáveis. O Navarro eu isento porque o jogador dentro de campo fez a sua parte, não pipocou, não tirou pé de divididas. Eu tenho dois responsáveis pela saída do jogador. Primeiro, o próprio Botafogo de futebol e regatas. O Alvinegro, que não fez uma proposta, que não conseguiu segurar o Navarro lá atrás, colocou o jogador para jogar, valorizou o atleta, sendo que ele tinha poucos meses de contrato. E com isso, acabou perdendo de graça esse jogador, que foi uma das peças mais importantes no acesso do Botafogo para a Série A. E outro empresário do jogador, que em nenhum momento mostrou que queria que seu atleta ficasse no Alvinegro. Em todas as reuniões, sempre recusava, usava ali alguns pontos de... Ah, vamos ver... Nunca demonstrou que a sua intenção era que seu jogador permanecesse no Botafogo. Ele sempre quis tirar o Navarro do Alvinegro e realmente tirou o Navarro do Botafogo. E o Botafogo foi incompetente de não ter conseguido lá atrás, de não ter se fechado bem e ter feito uma boa proposta para o atleta antes dele ter se destacado no futebol brasileiro. Agora é isso. Perdemos o jogador de graça, mais um que sai de graça do Botafogo. Agora é Rafael Navarro, que vai jogar na equipe palmeirense. Vamos ver se ele vai conseguir ter um bom desempenho. Vamos ver se ele vai conseguir jogar bem com a camisa da equipe paulista. Caso ele consiga, vai ficar aquela dor de cotovelo. Se ele jogar mal, aí a gente vai falar assim, ufa, demos sorte. Não era jogador realmente para a Série A. Mas tendo em vista o que o Navarro fez, o Botafogo realmente, ele teve essa possibilidade, teve essa... como que eu posso falar aqui? Chance em suas mãos de renovar com o Navarro. Mas devido à incompetência, eu coloco incompetência. E também, a má vontade do empresário e do jogador, ele acabou indo para o time lá de São Paulo, comandado pelo diretor de futebol Anderson Barros, que é ex-dirigente do Botafogo e agora está na equipe paulista. Então Anderson Barros tem sempre esse modus operandi de jogador jovem. Ele oferecer cinco anos de contrato e foi assim que ele fez com o Rafael Navarro. Sou Thiago Franklin, jornalista botafoguense, esse aqui é o nosso Noite Alvinegra, o terceiro e derradeiro conteúdo, a princípio, né, nesta quinta-feira. Se você não deixou seu like, deixe, inscrevam-se e compartilhem esse vídeo aqui, se vocês não deixaram like. É muito importante para o canal desse careca que vos fala. Segundo a imprensa lá de Campinas, o Botafogo está olhando ali no mercado o lateral esquerdo Edmar, que jogou na equipe do Bragantino durante toda a temporada, jogador de 35 anos, mas é uma negociação que o Botafogo não confirmou, que eu não consegui confirmar. Estou indo com ali a informação do jornalista, do Luan, que deu essa informação a respeito da negociação entre Botafogo e do Diego Pérez, que deu essa informação. Botafogo e Vasco disputam o lateral esquerdo Edmar, o veterano lateral esquerdo Edmar. Vamos olhar aqui o número dele nessa temporada de 2021 para ver quantas partidas ele fez com a camisa lá da equipe do Bragantino Red Bull, né. Um jogador já rodado, um jogador experiente, que sinceramente é uma contratação um pouco desnecessária na minha opinião, sendo que o Botafogo já tem três laterais esquerdos para seu elenco. É um jogador que nesta última temporada atuou praticamente todos os jogos com a camisa do Red Bull Bragantino, um jogador que fez 37% de suas partidas como titular, é um jogador que fez 20 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro e tomou três cartões amarelos. Mas é uma informação vinda lá de Bragança Paulista, que o Red Bull ali é um time que está de olho no jogador Edmar, lateral esquerdo da equipe do Red Bull. Uma informação do Ellington Arruda, que já havia sido falado pelo canal Atenção Vascaínos, o coordenador científico do Botafogo, Fábio Weiras, vai sair do alvinegro, da coordenação científica e vai dirigir a preparação física do Vasco da Gama. É a segunda baixa que o Botafogo tem em relação a este tipo de profissional. Já teve ali o Altamiro Botino, que saiu depois de rusgas com os jogadores, até apareceu isso ali no acesso total e agora ele está indo para o Vasco. É mais complicado. Ele é amigo do Zé Ricardo, tem uma boa relação com o técnico e lá em Bragança Paulista, lá em São Januário, perdão, ele terá uma função totalmente diferente. Agora o Botafogo está de volta ao mercado em busca de um novo profissional para esta área, para esta área ali da preparação. Frizo postou na internet hoje que não é mais jogador do Botafogo, estava indo embora da Cidade Maravilhosa e deve retornar à equipe do Grêmio. Lá ele é jogador da equipe gaúcha e a gente não sabe se vão utilizá-los, se vão utilizá-los na série B do Campeonato Brasileiro, para onde a equipe gaúcha foi, ou se o Frizo será novamente emprestado. Ele teve algumas oportunidades, virou ali uma espécie de décimo terceiro jogador, décimo quarto com o técnico Enderson Moreira, voltou a jogar não como um volante, mas sim como reserva do Chá e o Chá saía com a capacidade do Luiz Henrique de fazer um papel de um camisa 10, o Botafogo usou e muito ali o jogador Matheus Frizo em algumas partidas. Isso é importante, porque a jogada do gol do acesso foi do Frizo, o cruzamento para a conclusão de Rafael Navarro. Outras informações, vamos lá. Hoje falei no meu Twitter a respeito de Dedé no Fluminense. O Abel Braga, segundo informações do meu amigo o Gabriel Amaral, aqui do Raiz Tricolor, tinha trazido a informação de que o Fluminense tinha buscado informações ali, estava de olho no Dedé. E o Gabriel Amaral trouxe mais detalhes. Não foi a diretoria do Tricolor das Laranjeiras que entrou em contato com o zagueiro de volta redonda, e sim o técnico Abel Braga. Porém, a diretoria da equipe das Laranjeiras meio que brecou a negociação, já que eles possuem sete zagueiros no elenco. O Dedé seria o oitavo. Então, por isso, o sonho do Abel Braga de contar com o Dedé está encerrado. O jogador que está em Cancun de férias e provavelmente deve voltar ao Brasil ali na semana entre Natal e Ano Novo para resolver a sua situação. Elkson. O Gabriel Amaral trouxe que não tem nada em relação a Fluminense. E o Matheus Mandi trouxe que tem tudo em relação a Fluminense. São duas apurações diferentes de que o Fluminense fez ali uma proposta, segundo o Matheus Mandi, tem uma proposta interessante financeiramente. Já o Gabriel Amaral, com as suas fontes lá das Laranjeiras, disse que não tem negociação. Então, são duas apurações de dois jornalistas que eu respeito bastante, tanto o Matheus Mandi quanto o Gabriel Amaral, a respeito do Elkson. Então, meus amigos, noite alvinegra agitado aqui com várias informações do mercado da bola botafoguense. De vez em quando, vou fazer um vídeo com essas informações para vocês. Se não acontecer mais nada a respeito de Botafogo, volto só amanhã com o nosso Giro de Notícias. Caso aconteça alguma coisa, volto ainda hoje com outro conteúdo especial. Um beijo. Tchau, tchau. Fui, tamo junto. Chovendo pra caramba em Petrópolis aqui. Caraca, tá chovendo muito, muito, muito pra caramba. Tchau, galera. Fui, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.